Meu Deus, que susto O cara não veio Como é bom estar no controle O cara não veio O cara não veio O cara não veio Como é que vocês estão? Espero que tudo bem Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Call of Duty Warzone no canal Rapaziada, é o seguinte Nesse vídeo eu quero explicitar para vocês aqui Explicar para vocês Todas as diferenças entre mouse e controle De uma vez por todas Então, esse vídeo aqui vai ser muito Esclarecedor, lembrando que tem Algumas coisas que eu tenho que explicar para vocês Primeiro que eu provavelmente vou tocar em Algumas feridas Porque tem muita gente aí que leva para o pessoal Leva para o emocional, beleza? Mas todos os argumentos que eu dei aqui Eu vou embasar principalmente Porque? Para quem acompanha o canal, para quem acompanha as lives Já sabe que há algum tempo eu venho jogando no controle Consistentemente Não apenas jogando no controle Mas tendo bons resultados Esse meu vídeo aqui Aqui que eu estou apontando para vocês no card É um vídeo mostrando a minha evolução no controle Onde eu peguei 27 kills jogando no controle Perfeito? E isso já mostra que eu tenho uma perícia para falar Tanto do mouse quanto do controle Então, nesse vídeo eu vou listar todas as diferenças Vantagens Desvantagens, beleza? Vou falar de assistência de mira Vou falar também do console Da FOV Vou falar de todas essas diferenças Então, esse vídeo vai dar um trabalhozinho para ser feito Eu agradeço muito se você puder ver até o final E deixar o seu like Comentar, compartilhar Tudo para ajudar o alcance desse vídeo Perfeito? Então, vamos lá, rapaziada Vamos começar esse vídeo Então, vamos começar, rapaziada Bom, nessa gameplay de fundo que vocês estão vendo Eu estou jogando no mouse e no teclado E eu vou listar aqui Tanto os prós quanto os contras Do mouse e teclado, perfeito? Lembrando que eu estou jogando no PC Mais para frente eu vou falar do console Então, tenham paciência Tenha calma Que a gente chega lá Começando aqui pelo mouse Pontos negativos do mouse e do teclado O primeiro e o maior de todos, na minha opinião É o desconforto, perfeito? Ok O desconforto é muito grande Principalmente na região dos ombros Você precisa, por exemplo Se você for jogar no mouse e teclado Você normalmente precisa ter um bom teclado Você precisa ter um bom mouse Você precisa ter uma certa experiência Na pegada do mouse Um bom mouse pad com espaço Para que você movimente a sua mira Para lá e para cá Uma posição de mesa Que seja favorável para a sua postura Então, tem vários mini aspectos Várias mini coisas Que podem afetar a sua mira Que pode afetar o seu desempenho no mouse e teclado Então, bons jogadores de mouse e teclado Competitivamente falando Além de ter o melhor dos equipamentos Eles ainda precisam consistentemente treinar Com os seus equipamentos Para que eles tirem o máximo de desempenho Então, você vai ver que um pro player Por exemplo, de mouse e teclado Ele, às vezes Para levar um campeonato presencial Ele leva o próprio equipamento Porque, mesmo que o equipamento Que tenha lá Seja o melhor do mundo Não adianta Ele precisa do dele Por conta da memória muscular E por conta de todos os treinos Que ele fez Naquele equipamento Perfeito? Falando nisso A gente tem também Outro ponto negativo do mouse e teclado É que tudo o que você faz É praticamente manual Como assim tudo o que você faz É manual? Se você está atirando com uma arma E você tem que puxar o recoil O recoil vai estar balançando E consistentemente Em milésimos de segundos Você vai tendo que ficar Compensando para baixo Para baixo Várias e várias E várias vezes Não é apenas um movimento Que você faz E prende e acabou E você segura o recoil Não Você tem que estar puxando O mouse para baixo Consistentemente Ou então o mouse para a direita Ou então o mouse para o lado que for Para você segurar o recoil Ah, você está dizendo Que segurar o recoil no mouse é ruim Não De jeito nenhum Ele é fácil O que eu estou querendo dizer É que no mouse Você precisa fazer tudo Manualmente Perfeito? Outro ponto negativo Movimentação No mouse e no teclado Na verdade No teclado em si Por que? No teclado você tem Três teclas ali Quatro teclas Para você se movimentar Primariamente A gente tem o W, A, S, D Você vai para frente Para trás Para esquerda Para direita Ok Só que movimentos como Diagonal Movimentos como Meia lua Movimentos como 360 Movimentos circulares Que são muito fortes No Warzone É muito complicado de fazer A mesma coisa É você tentar jogar Um jogo de luta Por exemplo No mouse teclado Vai ser difícil Para você soltar um Hadouken Por exemplo Porque o movimento De meia lua É chato de você estar fazendo Você tem que apertar as teclas Consistentemente Então a parte de movimentação No mouse e teclado ali Ela é Como é que eu vou dizer Ela é boa Mas ela é um pouco travada Ela te limita Em relação a certos movimentos Em que no controle Você vai conseguir fazer Muito mais fácil Perfeito? Então falando desses pontos negativos A gente tem um outro ponto negativo Não temos assistência de mira Iron, calma Calma Não começa a chorar agora No calma Eu vou explicar Isso é um fato Um fato de que nós No mouse e teclado Não temos assistência de mira Iron, é necessário? Não De jeito nenhum Eu não acho que tem que ser adicionado Assistência de mira no mouse e teclado Até porque Você mira com o braço Você tem uma precisão muito maior Para flicar de um lado para o outro No mouse e teclado Até pela sensibilidade dinâmica Beleza? Então vamos continuar falando Dos pontos negativos aqui Que são esses Que eu falei para vocês E a gente não tem Como tudo é manual A gente não tem uma assistência de mira Então um jogador ruim De mouse e teclado Ele não vai conseguir fazer um bom 360 Ele não vai conseguir Por exemplo Fazer um bom tracking no inimigo E é por isso que a gente vê tantos clipes Com gente pinando a mira Em quem tem a movimentação Ensaboada Que é um cara que vai de um lado para o outro E no mouse e teclado Você precisa Você precisa Do seu tempo de resposta Estar ali afiadíssimo Para que você consiga fazer um tracking perfeito Isso exige e demanda Muito e muito treino A gente tem o InLab Para você treinar Mas isso exige muito treino mesmo Beleza? Agora saindo dos pontos negativos De mouse e teclado E agora a gente vai falar Dos pontos positivos De mouse e teclado Que são A grande maioria Obviamente A gente não tem tantos pontos negativos Assim no mouse e teclado Eu tentei listar O mais detalhado Positivo Agora a gente vai falar Dos positivos Os positivos é Você tem muita precisão Porque você mira com o braço inteiro Então você tem uma sensibilidade dinâmica Onde você consegue mudar Ali milímetros Bem pequenos Bem ajustes muito finos Que você consegue fazer Dependendo do seu mouse E da DPI Você consegue alterar DPI Você consegue alterar sensibilidade E isso faz com que Cada jogador Consiga encontrar Sua sensibilidade perfeita Para que assim Você consiga fazer Flicks e trackings Bem precisos Claro que exige muito treino Mas uma das maiores vantagens Do mouse Em relação ao controle É o flicking O flicking Para quem não sabe É quando você puxa a mira De um ponto para outro ponto Muito, muito rápido Então Isso para quem joga de sniper É um dos principais fatores Que faz com que Muitos snipers Que jogam no mouse Tenham mais êxito Do que Caras que jogam de sniper No controle Não estou dizendo Que não dá para jogar De sniper no controle A gente tem o phase taste Que faz isso Então calma O que eu estou querendo dizer Para vocês É que No geral Jogadores que jogam No mouse e teclado Acabam tendo mais êxito Jogando de sniper Porque para sniper no controle É um pouco diferente Eu vou já falar sobre isso É um pouquinho diferente A gente tem também No mouse e no teclado Uma vantagem absurda Que é o fato De que você pode jogar Sem a corrida tática Automática No Warzone O que faz com que Você consiga jogar De shotguns Que são doses E de akimbos Muito mais tranquilamente Do que no controle Porque no controle No geral Todos que jogam Vão jogar com a corrida Tática automática E a gente tem aquele problema Do personagem engasgar Quando você vai tentar Atirar com uma 12 Porque ele vai ficar Levantando a arma O tempo inteiro A gente também tem No mouse e teclado Aberturas de pixel Mais precisas O que seria Uma abertura de pixel Vamos supor Que você sabe Que tem um inimigo Em um ponto Depois de uma esquina Porém Você ainda não está Lá nesse lugar Você vai correndo E assim que você Dobra a esquina Você já consegue Posicionar O seu mouse Em cima ali Meio que do alvo De uma maneira muito rápida Então é uma espécie De flicking Com abertura de pixel Que é muito comum Ali por exemplo No CS Em outros jogos Que só são jogados No mouse e teclado Então o mouse e teclado Ele tem toda essa parte De tempo de reação Mais abertura de pixel Mais controle de recoil Mais precisão Se o inimigo Está muito parado E você tem uma arma Como uma K47 Que tem um controle de recuo Mais difícil Por assim dizer E você Está jogando no mouse e teclado E você é um cara Que treina bastante No mouse e teclado Você não vai ter problema nenhum Em simplesmente Deletar aquele cara Que está parado Agora Se o cara Começa a se movimentar De um lado para o outro Aí vai depender Do seu treino Para saber Se você é um cara Bom de tracking Ou se você não É um cara bom de tracking Outro ponto Incrivelmente positivo Do mouse Que a gente não tem No controle Seria Eu não sei como explicar Isso muito bem Mas quando você Está mirando No mouse e teclado Você tem praticamente A mesma sensibilidade Que você tem Quando você não está mirando Eu sei que não é a mesma Mas é praticamente a mesma O que é muito diferente Do controle Vocês que jogam no controle Sabem Que quando você Não está mirando Você tem uma sensibilidade Completamente diferente Da sensibilidade De quando você Está mirando E é até por isso Que muitos jogadores De controle Jogam puxando a mira O tempo inteiro Para que deixe mais lento Ainda a sua sensibilidade E você consiga Travar a mira no cara Com a assistência de mira O que isso implica? Implica que no mouse Se por um acaso Você está puxando a mira Em um inimigo Por exemplo E aí você é surpreendido Por outro inimigo Na sua direita Ou o seu colega fala Tem um cara ali Na sua direita Você consegue Meio que soltar a mira E movimentar o mouse Para a direita De uma maneira muito rápida Que você não vai perder Tempo nenhum E você vai conseguir Ver o cara Que está querendo te surpreender Enquanto que no controle Você precisa Soltar a sua mira Puxar a mira Virar a sua câmera Para o lado Que está o inimigo Para depois Você puxar a mira novamente Porque a sensibilidade De quando você está mirando Costuma ser muito baixa E se você for inventar De tentar Rotar a câmera Mirando Você vai demorar Muito e muito tempo E isso vai fazer Com que você Provavelmente Já tenha morrido ali Na trocação Então essa é uma vantagem Grande do mouse Que eu não vejo Ninguém falando A respeito Mas realmente É muito boa Tá rapaziada E agora Que a gente falou De várias vantagens Do mouse Chegou a hora De falar dos controles Rapaziada Então vamos lá Eu já venho jogando Consistentemente no controle Já vai fazer Um bom tempo Já falei isso para vocês Na intro Então vamos lá Vamos começar falando aqui Pelos pontos negativos Primeiro eu tenho que falar Para vocês que existem Vários tipos de controle A gente tem controle de PS4 Controle de PS5 Controle de Xbox A gente tem controle com pedals Controles com adaptadores competitivos Controles padrão Sem nada A gente tem control freaks Control shots Vários acessórios que vão mudar ali A maneira como você joga de controle Obviamente Mas controle É controle De qualquer maneira Você vai ter os mesmos Impants Para você fazer Os mesmos botões Para você apertar Tá Uma coisa que eu já quero Desmistificar aqui logo De cara Para vocês É que não é porque Um cara joga com controle Com pedals E um outro joga Com controle padrão Que o cara com controle Pedals Vai ter muito mais Vantagem Em cima do cara Que joga controle padrão Isso é tão em verdade Que vários jogadores Muito famosos E que vocês Por exemplo Se inspiram Jogam com controle padrão Sem nada Vocês querem ver um exemplo? Dias Biffle Que eu fiz um react Recentemente Aqui do Brasil A gente tem o NG Vieira Também Que é muito bom E joga com controle padrão Beleza? Então tendo em vista Isso rapaziada Eu quero falar para vocês Que Para você ficar bom No controle Depende única E exclusivamente De você E do seu treino Perfeito? Vamos falar dos pontos Negativos do controle Primeira coisa E a mais clara De todas É a precisão Você tem no controle Uma sensibilidade Muito esquisita Para você estar utilizando Você mira Somente com o seu dedão Então a sua precisão Vai lá para baixo Diferente do mouse Onde você consegue Meio que posicionar Sua mira rapidamente Em qualquer lugar Que você queira Em qualquer ponto Que você queira Seja mais alto Seja mais baixo Seja na direita Seja na esquerda É bem mais fácil De fazer Se você faz No mouse No controle Por exemplo Eu sinto Muito mais dificuldade Quando está acontecendo Uma loucura Muito grande Tem cara Em todos os lados Vindo para cima Vindo para o lado No mouse Você vai conseguir Flicar Você vai conseguir Ter um tempo De resposta Onde você vai olhar Para a direita Para a esquerda Para cima Para baixo Muito rápido Basta vocês assistirem Por exemplo Ninex jogando E vocês vão ver Que ele marca Cada pixel Numa velocidade absurda No controle Isso é um pouco Mais difícil De se fazer Então você tem que Dominar 360 Que são técnicas Onde você gira A câmera completamente E aí você identifica Se tem algum alvo Em algum lugar Escondido E mesmo assim Não é tão preciso Quanto no mouse Tá rapaziada Então uma coisa Do controle Que é muito difícil É exatamente isso Lidar com muita Com muita loucura Muita coisa Para fazer ao mesmo tempo É tanto que Se você for ver A maioria dos jogadores De controle Quando eles estão Jogando no Warzone E eles jogam muito bem Eles se confiam Muito em Vants Muito em UAV Para explotar os inimigos Porque quando você Está correndo No controle Você não quer Ter que ficar Olhando de um lado E olhando para o outro O tempo inteiro Você vai ficar Correndo mais Um pouco mais Em linha reta E vai tentar girar Um pouco menos A câmera Até porque Se você girar Demais a câmera Você pode perder Precisão Se um inimigo Aparecer na sua frente Então no controle O que você tem que ter É um pouco mais De estratégia E isso traz Um pouco mais Também De dificuldade Ali Perfeito E agora a gente Tem que falar De sniper Quando eu falo De sniper Eu falo também De flicking Eu já citei Que no mouse É muito mais fácil De você sniper Do que no controle Porque no controle Você depende Da sua assistência De mira Para você puxar Lentamente A mira Para a cabeça do alvo Não que você Com muito treino Não consiga Ser um excelente Sniper de controle Você consegue Só que no mouse E teclado É bem mais comum Você assistir highlights Basta vocês verem Por exemplo O phase new E as coisas bizarras Que ele consegue fazer No controle Por conta Por conta Tanto da memória muscular Que ele tem No mouse dele Da sensibilidade Quanto do flicking Que o mouse Permite com que ele faça Mas claro Nós temos inúmeros Exemplos De caras Que jogam De sniper No controle E são simplesmente Sensacionais Obviamente Que tudo Que eu estou falando Nesse vídeo Não se engloba Para algumas pessoas Porque são talento puro Perfeito Então Saindo dos pontos Negativos Do controle Que eu já citei Que são por exemplo Precisão Em alguns pontos Você mover a câmera Você flicar Tempo de resposta O fato de que Para você utilizar Por exemplo Melhoria de campo Você precisa Apertar os dois Botões de cima Na maioria das vezes E as vezes Não é muito intuitivo Você está fazendo Então chegou a hora Da gente falar Rapaziada De pontos Positivos Do controle Eu já citei Vários negativos Do controle Negativos e positivos Do mouse teclado Então vamos começar Primeiro eu tenho que falar Para vocês Que eu vou tocar Em algumas feridas Então antes de me xingar Escutem os argumentos Que eu tenho a dizer Porque eu jogo Nos dois Eu jogo no controle Eu jogo no mouse E eu sei também Sobre o console Calma que eu ainda Vou falar do console Tenha calma Eu vou falar do console Ainda Perfeito Primeiro eu quero Falar para vocês Que os maiores campeões De Warzone Os jogadores De maior destaque Jogam no controle E isso já mostra Uma estatística interessante Você olha e pensa Pera aí Por que? Se o mouse e teclado É tão superior Por que os maiores campeões E os jogadores De maior destaque Jogam no controle Não sei Não sei por que Então rapaziada Vamos lá Pontos positivos do controle Vou falar primeiro Da movimentação Cara Se movimentar No analógico Eu digo Movimentar o personagem No analógico É uma das melhores Coisas do Warzone Você tem uma Movimentação diagonal Uma movimentação circular Que é muito Forte Nas trocações 1v1 Principalmente de perto Você consegue fazer 360 Que no mouse É muito difícil De você fazer E você consegue Sim ensabuar De maneira muito Custo benefício No controle Perfeito? Então você consegue Ir Voltar Atravessar o personagem Girar Passar Mano A movimentação Do controle Ela é muito fluida Se você for um bom Jogador de controle Algumas pessoas Que não tem treino Algumas pessoas Que jogam mais casualmente Só vão utilizar No controle A assistência de mira Só vão mirar E atirar E isso mano Nem é a parada Assim que tipo Isso é apenas Uma parte Do que você consegue Fazer no controle Basta vocês assistirem Por exemplo Joe Wu Jogando no controle E vocês vão ver Como a movimentação No controle Consegue ser Extremamente roubada Porque você consegue Fazer todo tipo De movimentação E o segundo ponto Do positivo do controle E esse ponto Não tem nada a ver Com a gameplay em si Mas que é muito Relevante Para a maioria de vocês Vocês não fazem ideia É o conforto Tá rapaziada Jogar no controle É muito Muito mais confortável Do que jogar no mouse e teclado Primeiro que você Não precisa fazer muito esforço Para estar jogando no controle Você realmente está aqui Com uma mão Com dedos Você consegue controlar A sua mira Tudo é só na base dos dedos Você pode apoiar A mão em cima da sua perna De maneira muito confortável Não coloca pressão Nos seus ombros Faz com que você jogue De maneira mais casual Mais relaxada E ainda consiga jogar Durante mais horas Sem se estressar Eu digo isso Porque quando eu quero Jogar Warzone Me estressando menos Eu jogo no controle Tá E agora chegou a hora Da gente tocar Na maior ferida E por favor Não levem para o emocional Não levem para o pessoal Isso aqui que eu vou falar Beleza A gente vai falar agora Da assistência de mira Rapaziada Assistência de mira É uma polêmica Muito grande E ela é a única coisa Que torna viável Você jogar no controle No Warzone É a única coisa Que torna viável Você jogar no controle Jogos de FPS em geral Sem a assistência de mira É inviável E você vai simplesmente Perder a trocação Para qualquer um Que estiver jogando De mouse e teclado Lembrando que Tudo que eu vou falar agora É somente Para caras que jogam No controle No PC Perfeito Eu ainda vou citar Coisas do console Em relação a isso Mas eu quero falar Especificamente Da assistência de mira No PC Porque eu jogo no PC No controle Então Eu não posso citar muito O console no momento Mas eu ainda Vou falar sobre isso Rapaziada A assistência de mira É quebrada sim Ela é bem roubada Principalmente De perto Tá Vocês estão vendo Olha essa imagem aí De fundo Que vocês estão vendo Isso aí É um vídeo do Jack Fregs De ele mostrando Quando ele foi jogar No controle E isso que ele está Mostrando aí na tela É muito comum Eu tenho certeza Que é muito comum Todos vocês Já morreram E já aconteceu De olhar aqui o can E ver algo Muito parecido Com isso Isso é basicamente O que a assistência De mira faz Esse efeito Onde parece Que a mira Grudou em você Simplesmente Porque a assistência De mira Funciona Da seguinte forma Quando você Bota a sua mira Próxima Do inimigo Ela desacelera Fazendo com que O movimento Do inimigo Meio que puxe Também o movimento Da sua mira Ela fica em slow motion No inimigo Tá É quase Um matrix Matrix Da trocação Então O que que acontece Rapaziada O seu tempo De resposta Ele é um pouco Mais irrelevante Ele é muito Mais forte No sentido De que se você For um jogador Bom E você tiver Um bom tempo De resposta A sua mira Como ela está Desacelerada Em cima do inimigo Pra onde você Colocar o seu Analógico Pra onde o inimigo For Se você tiver Um bom tempo De resposta Você consegue Seguir ele De uma forma Onde a sua mira Nunca Sai de dentro Do inimigo Ou seja Você consegue Simplesmente Matar os inimigos Com o menor Erro Possível De bala Então se você Por exemplo Precisa de 10 tiros Pra matar o inimigo Com uma arma No controle É muito possível Que você use Exatamente Os 10 tiros Isso é muito Forte Você não pina Exatamente nada Basta vocês Verem os melhores Jogadores de controle Do mundo Eles não erram Tiros Eles tem problemas Com outros Aspectos Mas errar Tiro por errar É muito difícil Você ver acontecer Principalmente De perto Outra vantagem De quem joga No controle Rapaziada É a concussão Eu tomei a liberdade De pegar esse pedacinho Do vídeo do Iceman Isaac Onde você vê claramente Que no mouse e teclado Você não consegue Fazer isso Que é você Tomar uma concussão E mesmo assim Você ainda Seguir o inimigo Com a sua mira E matar o cara Mesmo concursado Isso pra fazer No mouse e teclado É praticamente impossível E no controle É uma bela vantagem Já que várias pessoas Ali que jogam Warzone Acabam utilizando A stun Então tendo isso em vista A gente já consegue ver Que no controle Se você for um bom jogador Você consegue usar O máximo proveito Da assistência de mira Principalmente Se você joga no PC Com muitas taxas de frame Com uma FOV mais alta Com um controle Com uma pegada de controle Que você treinou ali Seja uma pegada garra Ou seja uma pegada Com pedos Onde você pode fazer Toda a movimentação Sem tirar o dedo da mira E no controle Rapaziada Vocês conseguem fazer Tudo isso E ter uma vantagem Absurda Sobre vários outros jogadores Agora eu quero mostrar Pra vocês O que você não consegue fazer Porque você está jogando No console Então eu vou mostrar Pra vocês agora A diferença Entre o console E o PC Jogando no controle Porque eu sei Que várias pessoas Jogam no console E vão exigir Isso de mim Iron Mas no console No console não dá Porque no console Não sei o que Beleza Eu vou mostrar pra vocês Agora Então vamos lá Console vs PC No controle Então rapaziada É o seguinte Eu estou aqui no PC FOV 120 Como vocês podem ver Onde eu consigo Me movimentar muito bem Entre os obstáculos Aqui Consigo fazer 360 Com uma boa velocidade Como vocês estão vendo Sensibilidade 6x6 E algumas pessoas falam Iron Você só consegue fazer isso Com uma sense tão baixa Assim como a 6x6 Porque você está jogando Com a FOV alta Com o campo de visão E 120 Então beleza rapaziada Eu vou trocar Agora aqui Pro campo de visão Do console Que são os 80 E vou continuar Fazendo a minha movimentação Você vê Que sim É um pouco mais lento Pra você estar fazendo As viradas de câmera É Mas ainda é Extremamente eficiente Então isso não é uma desculpa Claro que eu entendo Que a maioria dos jogadores De console Optam por uma sensibilidade Um pouco mais alta Às vezes até O 2020 Pra que você consiga Flicar De um lado pro outro Mais rápido Mas isso não garante Pra você Mais precisão E nem garante Pra você Que vai ser melhor Na vida útil Aí das suas trocações Do Warzone Perfeito? Então Iron Se a galera que joga No console Não perde pro PC Em quesito de movimentação Aonde que eles perdem De verdade? Pronto rapaziada Aonde eu vou mostrar Exatamente Qual é o pior ponto Qual é A pior coisa De se jogar no console Em relação ao PC E isso aqui É muito verdade Vocês estão vendo Que na minha mão Estou com um MP5 Aqui Essa MP5 Ela não tem nenhum acessório Perfeito? Nenhum acessório Então vamos lá Eu estou Eu vou aumentar O meu campo de visão Pro campo de visão De alguém que joga no PC Beleza? Com aqui O campo de visão De mira sob efeito Ou seja Quando eu mirar Eu vou estar Sob efeito Da minha FOV Então ele vai dar Uma miradinha De leve Aqui Como vocês estão vendo Um pequeno zoom E eu vou atirar E olha só Eu vou atirar aqui De trás Desse cover E eu vou atirar Ali no chão E eu quero que vocês Prestem atenção No recolho da MP5 Eu não estou segurando De jeito nenhum Estou só atirando Olha só Vocês estão vendo Que ela dá uma chacoalhada Vocês estão vendo ali Ela dá uma chacoalhada Vou atirar de novo Beleza? Mas se você tentar Segurar o recolho Você vê que você consegue Fazer isso aqui Que eu estou fazendo Que é segurando o recolho Depois Agora Olha só como é Quando você joga No console Tá rapaziada? Vamos lá Mostrar para vocês agora Como é quando você joga No console Então está aqui A minha FOV aqui 80 E eu vou colocar aqui Sob efeito independente Que é a maneira Que a galera do console joga Então olha só Eu já estou com um zoom Bem maior aqui Eu vou mirar Certo? E eu vou começar a atirar E reparem Como o recolho visual É diferente Olha só Você já sente Que parece Que a arma Ela tem muito mais recolho Parece que ela chacoalha Muito mais Iron Por que que isso acontece? É bem simples Porque você está Com um zoom maior E com um zoom maior Você sem Você vê Mais o recolho acontecendo Você vê Cada pequena Pequena chacoalhada Da arma E isso Isso meus queridos É o verdadeiro ponto fraco Em relação Ao PC e console Porque no PC Com a FOV mais alta Você vai estar atirando Com o recolho visual Menor O que faz com que Aparentemente Isso aqui ainda é no console Olha como dá um zoom maior Aqui Eu vou trocar Para a maneira correta Que é Sob efeito E ele dá um zoom Bem menor Então Reparem rapaziada Como a galera do console No PC Você consegue Simplesmente Atirar nos caras E parece Que você consegue Controlar o recolho Bem mais fácil Você tem mais Campo de visão Aqui Como vocês estão vendo Bem mais campo de visão E você consegue Aproveitar o máximo Possível Da sua assistência de mira Sem perder muito Em quesito De controle de recolho E essa é a principal Diferença Entre console E PC E eu nem falo Dos FPS Porque Nem é todo mundo Que tem dinheiro Para comprar um PC Para rodar bem O Warzone Então parem de achar Que todo mundo Que joga no PC Joga com muito FPS Muitas pessoas Que eu conheço Jogam com 60 de FPS Cravado Com drops Assim como no console Beleza Então rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero ter mostrado Todas as diferenças Para vocês De mouse e teclado Para controle E fazer vocês Escolherem melhor Se vocês querem Trocar para o mouse Se querem permanecer No controle Como é que é Se dá para jogar Bem no console Se não dá para jogar Bem no console Então espero ter tirado Essas dúvidas de vocês Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece Comenta Compartilha Mostra para os amigos Beleza Um enorme abraço Para todos vocês Tudo de melhor sempre É isso então Valeu Falou E até Até mais Tchau Tchau